Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e esta é a segunda-feira da sua vitória. O dia em que o Senhor vai derramar as suas bênçãos sobre você e levar a sua vida ao nível de muitas realizações e de grandes conquistas. Porque hoje você vai abrir o teu coração para Deus e orar como nunca orou antes, com entrega total da sua fé e com o entendimento de que o Senhor é quem dirige os nossos passos e traz a nossa vitória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então vamos honrar e glorificar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque ele é a rocha que nos edifica e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Então, amada, já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E escreva com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu consagro o meu dia a Ti, para que tudo seja abençoado pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Repita novamente para profetizar a sua bênção. Senhor, eu consagro o meu dia a Ti, para que tudo seja abençoado pelas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós iniciamos esse dia consagrando a Ti a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso trabalho e tudo o que fizermos. Queremos, Senhor, começar esta semana com as Tuas bênçãos. Entregando todos os nossos planos, desejos e obrigações em Tuas mãos. Para que tome o controle total da nossa vida. E faça tudo de acordo com a Tua vontade. Vá na nossa frente, Senhor. E quebra com todas as barreiras que nos impedem de prosseguir. Abra todas as portas, meu Deus. Limpa todos os caminhos que estão fechados. Elimina todo impedimento que esteja atrapalhando o nosso sucesso e crescimento. Corta os espinhos e quebra setas venenosas de inveja. E nos livra dos inimigos e de todo o mal que possa estar atrapalhando a nossa prosperidade. Entra, Senhor, com providência na nossa vida profissional e financeira. E traga as Tuas bênçãos de fartura e de abundância. Abra as portas de emprego, meu Pai, para quem está desempregado. Abra todos os caminhos para essa pessoa assinar a sua carteira. Para aquela empresa que ela mandou o seu currículo ligar para ela. E que assim ela possa testemunhar os seus milagres e glorificar ainda hoje o Teu santo nome. Que este vendedor, este empresário, meu Pai, este comerciante, consiga crescer no seu trabalho. E aumentar as suas vendas e ter muito sucesso. Que esta pessoa, meu Pai, que está estudando e que busca aprender mais, receba de Ti toda a sabedoria e inteligência que ela tanto necessita. E que a mão do Senhor esteja sempre sobre nós, abençoando de fartura e trazendo a Tua prosperidade em todos os nossos passos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por tudo que tem nos dado até hoje. E por nos ter sustentado até aqui, com o Teu poder que habita em nós. Gratidão, Senhor, pelas inúmeras bênçãos já recebidas e por tantas outras que ainda virão. Bênçãos de trabalho, meu Deus. Bênçãos de sucesso, de conquista e de muitas realizações. Recebemos as Tuas bênçãos, Senhor, e Te agradecemos desde já. Pois sabemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos consagrar os nossos planos e tudo o que fazemos a Ti. Para que possamos abençoar com a Tua fatura e prosperidade. Que o Senhor coloque sobre nós as Tuas mãos para nos ungir com Teu óleo santo. E abrir todas as nossas portas de sucesso e de crescimento profissional e financeiro. Colocamos todos os nossos planos e sonhos em Teu altar. Para que tome a direção das nossas vidas e nos mostre o caminho a seguir. Traga-nos a Tua sabedoria para fazermos as melhores escolhas e seguir os Teus passos. Cuida de nós, Senhor, e nos ensina a depender só de Ti. Entra na nossa casa, meu Pai, e abençoa cada um com Teu poder. Restaura os corações destruídos, recupera tudo o que o inimigo levou. Refaz os casamentos que se acabaram e traz de volta este esposo para o Seu lar. Une essa família que se encontra perdida, meu Deus, e sem esperanças. Renova o amor e a harmonia e traga o Teu refrigério e a Tua provisão. Derrama Tuas bênçãos de cura, meu Pai. Leva embora toda a enfermidade e sara todas as feridas. Traga as Tuas bênçãos, meu Deus, e ilumina todos os nossos caminhos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te dizer que estamos muito felizes de sermos Teus filhos e de dependermos de Ti. Pois sabemos que Tu és o único que pode nos mostrar o que devemos fazer e quais os passos a seguir. Tu és aquele que nos protege e nos guia diante de todos os perigos escondidos e em todas as batalhas do dia. O Senhor nos livra dos inimigos mortais e nos guarda de todo o mal que tem tá sobre nós. Corta os laços de morte, afasta todos os assaltos, acidentes e balas perdidas. Quebra as correntes que nos prendem, elimina os inimigos que rondam ao nosso redor. Destrói as muralhas, derruba o gigante e tira tudo aquilo que nos afasta da Sua presença. Pedimos a Ti, Senhor, para que abra todas as portas e caminhos nessa nova semana que começa e que nos acompanhe em todos os nossos passos. Fortalece as nossas fraquezas, meu Pai, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e nos concede a Tua abençoada vitória. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.